Em Franca, duas pessoas ficaram feridas no capotamento na avenida Hélio Palermo. O veículo seguia sentido o bairro centro, quando o motorista perdeu o controle e atingiu outro veículo que estava estacionado. O casal teve ferimentos leves e foi socorrido pelos bombeiros até o pronto-socorro. O trânsito ficou lento nas remediações do Jardim Santa Efigênia.